Como foi minha primeira vez, foi muito engraçado, porque eu tava louca pra dar, muito louca, louca, louca pra dar Porque todas as minhas amigas já tinham dado, e eu não E aí eu namorava um cara mais velho do que eu Eu não sei se eu falo minha idade, porque se minha mãe for assistir a peça, eu tô ferrada, ela vai se sentir traída Mas enfim, eu tava muito louca pra dar, com muita vontade de dar E aí meu namorado era mais velho, ele falou comigo assim Ana Cláudia, enquanto você estiver nessa fúria, não vai acontecer nada E aí passou uma semana, eu me fiz de beijo, falei, realmente você tem razão, é melhor deixar isso pra lá, não é a hora Aí fui me fazendo de beijo, me fazendo de desentendida Na outra semana aconteceu, quando acabei eu falei, ai, consegui, falei pra ele Ele olhou pra minha cara e falou, tô decepcionada, então você só queria, eu falei, queria só dar Mas foi maravilhoso, quer dizer, mais ou menos, depois que foi maravilhoso No começo foi bem ruim, imaginava que fosse uma coisa melhor Hoje é bom, mas na época não foi não Agora a minha idade, eu não conto O nome eu posso falar, foi com o Marcos Vinicius Eu nem sei se ele sabe que eu existo ainda, mas foi legal Música 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 Música